Boa tarde família Altitude, boa tarde para quem está chegando, para quem me acompanha no YouTube, no Instagram, especialmente boa tarde aos alpinistas da Altitude, quem caminha comigo lá na mentoria da comunidade. Hoje eu vou falar sobre o meu plano para uma rotina 10 vezes mais produtiva. Eu vou contar para vocês como que eu organizo o meu dia, ou pelo menos alguns dos princípios que mais fizeram efeito para que a minha vida fosse muito mais produtiva, com muito mais inteligência, intencionalidade, estratégia, para que eu não desperdice tempo e eu consiga realizar muito mais sem ficar estressado, sem ficar com tarefas excessivas, sem ficar vivendo uma correria todo dia, vivendo correria, canseira e tudo mais. Então hoje eu vou compartilhar algo que o pessoal me pede muito, que é o meu plano para uma rotina 10 vezes mais produtiva. Então vai ser uma aula bem intensa, quem vai chegando aí vai deixando aqui no chat, no bate-papo da onde é, vai deixando seu boa tarde, vai se apresentando, porque hoje eu vou focar aqui na aula, mas você vai poder interagir aí com a comunidade. O que eu vou abordar hoje? Eu vou abordar como saber o que fazer e o que não fazer no dia a dia, muita gente tem falta de clareza nesse sentido, como eliminar atividades inúteis, como planejar o dia seguinte, como assassinar distrações, como organizar com inteligência e estratégia e como ter uma rotina altamente produtiva. Produtividade, na verdade, a gente tem que cuidar para não idolatrar uma vida de alta produtividade ou uma vida de intenso ativismo, como se isso fosse a finalidade da vida. Não, é muito pelo contrário. Os princípios que eu vou falar hoje se tratam até de você organizar tão bem a sua vida que você vai fazer menos e vai produzir mais, de forma a você não ficar o dia inteiro fissurado em produzir, 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 porque isso também não é saudável para a sua vida. Então, que fique bem claro que nós queremos falar em produtividade num sentido, num nível, num limite saudável em que você consiga produzir aquilo que o seu propósito, teu chamado, tua vocação, tua família, a tua igreja demandam de você sem que você se perca na desorganização. Tá bom? Então vai ser uma aula muito legal. E para quem ainda não me conhece, eu sou o Ramon, marido da Amanda e o pai da Laura. Como você está vendo na foto aí, nós somos uma família feliz, uma família de três. Eu sou formado em administração, eu fiz vários cursos de teologia, um assunto que eu sou apaixonado. Eu não sou formado na academia, em seminário, mas eu fiz vários cursos de teologia de dois anos, de um ano, cursos online, mas eu sou formado em administração e agora eu estou me formando em sociologia. Eu já escrevi dez livros e eu sou o criador da Altitude. Mas Ramon, o que é a Altitude que você tanto fala? Gente, a Altitude nada mais é do que esse ambiente online que eu criei, esse ambiente virtual para que a gente pudesse agregar as pessoas que querem crescimento na sua vida. Então é o ambiente perfeito para o seu crescimento pessoal. E isso tudo nasceu de que de toda quinta-feira, na verdade, eu ministrar essas super lives, essas aulas no meu canal do YouTube e as pessoas estarem sempre pedindo Ramon, coloca todas essas aulas lá numa comunidade ou quando que você vai abrir mentoria, quando que você vai começar a gravar aulas exclusivas ou grava um curso, eu quero caminhar com você, enfim. Então eu decidi colocar todo o conteúdo que das super lives, toda semana, toda quinta-feira, dessas super lives vão estar lá dentro do painel, como também aulas exclusivas, mentorias comigo, grupo no Telegram e uma porção de coisa, de bônus, caso você queira realmente entrar num estado acelerado de crescimento e aprender essas lições e princípios que eu aplico na minha vida e nos meus negócios que eu aprendi nos últimos 20 anos, a comunidade de altitude é para você. E lembrando que toda quinta-feira, às 16 horas, esse horário que a gente está aqui, eu faço as super lives que nada mais são do que esses super aulões com conteúdo denso, bem preparado, um conteúdo realmente útil para transformar algo na sua vida. Toda quinta-feira nós temos um tema. E eu agradeço a vocês, como sempre, pelos comentários que vocês têm deixado nas aulas. Está aqui o comentário da Márcia, que está aí com a gente como alpinista. A Thaisa Oliveira, que ela disse, ó, é impossível ficar só no Ao Vivo, eu recorro novamente para ver, replay, replay, tenho muito a aprender. Isso foi um divisor de águas na minha vida. Enfim, eu sou extremamente grato por todos os comentários que vocês têm deixado nas minhas super lives. E para você que, amor, eu queria fazer parte da altitude, eu queria entrar na altitude, como é que faz? Gente, eu não sei se, quando você estiver vendo essa live, se ela vai estar disponível no YouTube ou não, se as vagas vão estar disponíveis para altitude, porque as vagas são limitadas. Eu sempre trabalho com turmas pequenas a cada vez. Para você saber, entra nesse link que está aqui, ó, bit.ly ou bit.ly barra quero altitude. Aí você, se cair numa página de lista de espera, você simplesmente deixa o seu e-mail. Ou se estiver com as inscrições abertas, você se inscreve para que você faça parte, se junte a essa crescente e vibrante comunidade de alpinistas, que é como eu chamo os membros da comunidade de altitude. Gente que está junto comigo, escalando a montanha, indo para lugares mais elevados, elevando a mentalidade e aprendendo princípios de sabedoria para aplicar na sua vida. E um aviso que o PDF dessa aula, na verdade, quase toda aula, quase toda super live, nós temos os PDFs, os exercícios, as atividades que servem para você fixar ainda melhor a matéria e fazer aí alguns exercícios provocativos para levar você a aprender ainda mais. Esse PDF é exclusivo para os membros da altitude e a gente coloca lá no grupo dos alpinistas, tá bom? Então, se você quiser ser membro, entra aqui no bit.ly, quero altitude e a gente continua a jornada. Então, vamos lá, gente. Vamos começar? Fecha a porta aí do seu quarto, desliga a TV, vai para um local tranquilo, foque na aula até o fim, porque além do conteúdo que eu vou passar, todos os princípios no final da aula, eu sempre faço um resumo e trago o ouro da aula para que você não esqueça os princípios, tá? A aula vai ser, de fato, intensa. Nós vamos passar o conteúdo hoje em quatro etapas. Nós vamos falar sobre como peneirar atividades, nós vamos falar sobre planejamento prévio, nós vamos falar sobre como o seu dia pode ser dez vezes mais produtivo e nós vamos falar sobre como matar, como destruir, como assassinar as distrações. Então, é isso aí. Preparado? Vamos lá? Vamos começar, então, com o passo um, peneirar atividades. Ramon, o que significa peneirar atividades? Primeiro, eu quero que você olhe bem para essa foto. Essa foto é dos famosos acumuladores, tá? Na verdade, aí é uma casa cheia de entulho. Eu tenho certeza que você já deve ter visto esse documentário que passa na TV a cabo sobre pessoas acumulando, acumulando, acumulando coisas dentro de casa e provavelmente você já conhece alguém assim ou você mesmo é assim. E uma das coisas que eu aprendi nesses programas de acumuladores é que quando a gente vai iniciar um processo de organização não é que a gente vai implementar novas coisas, não é que nós vamos adicionar novas coisas, não é que nós vamos adicionar aqui novos móveis, novos eletrodomésticos que agora vão organizar nossa vida. Não, o primeiro passo, na verdade, é eliminar. O primeiro passo, na verdade, é esvaziar. O primeiro passo é tirar, é limpar o caminho, né? Tirar todo o entulho. E aí classificar aquilo que vai fora e aquilo que vai permanecer. Então, provavelmente, você está fazendo muitas coisas que você não deveria. Vamos colocar que cada objeto desse são atividades que você adquiriu na sua vida que você não soube dizer não. Nem tudo aquilo que você faz, você deveria estar fazendo. Então, o primeiro passo é você eliminar, na verdade, é listar tudo o que você faz e passar a classificar aquilo que você deveria estar fazendo daquilo que você não deveria estar fazendo. Inclusive, dá até uma agonia ver essa casa toda entulhada. Então, esse é o primeiro passo. Então, a próxima pergunta que você faz para mim, né? Deixa eu só, eu vou abrir o meu bloco de notas, né? Então, o primeiro passo é listar, classificar e eliminar. Mas aí as pessoas vão para o segundo passo, que é perguntar assim, Ramon, como eu sei o que deixar para trás? O que eliminar? Essa é a grande pergunta. E aqui eu já vou dar algumas dicas para você. Você deve fazer perguntas provocativas. Lembre-se do questionamento socrático que a gente viu na Super Live passada, né? Onde a gente aprende a questionar as coisas, a colocar as coisas contra a parede, né? Então, assim, você vai começar a pegar todas as atividades que você tem e perguntar, por que eu tenho que fazer isso? O que isso está agregando na minha vida? Qual é o motivo real, motivo legítimo e válido de eu estar fazendo essa atividade todo dia ou toda semana? Enfim, uma outra pergunta que você tem que estar fazendo é eu nasci para fazer isso? Eu sou a melhor pessoa para fazer isso? Uma vez na minha agência, deixa eu só falar um negócio para vocês. Eu tinha um grave problema que é o seguinte, eu não sabia delegar. Eu tinha um grave problema de centralização. Eu dava a seguinte desculpa para mim mesmo. Se eu não fizer, não vai ficar tão bem feito. Não sei se você já pensou dessa forma, mas isso é uma armadilha muito comum da pessoa que é centralizadora, perfeccionista. Ela acha que não há mais ninguém no mundo que possa fazer aquilo, fazer tão bem aquilo que ela está fazendo. E aí ela acaba chamando toda a responsabilidade, todas as tarefas, todas as atividades para si. E eu passei lá na minha agência a perguntar, será que eu não posso delegar? No caso, eu fazia o trabalho técnico de campanhas patrocinadas. Foi uma das primeiras atividades técnicas que eu tive que aprender a fazer na minha agência. E eu passei a perguntar o seguinte, será que alguém poderia aprender isso e fazer tão bem quanto eu? Essa era a pergunta que eu fazia. E a minha surpresa foi quando eu fiz o primeiro teste, eu chamei o meu cunhado, depois eu chamei o meu irmão, e eu passei a ensinar a eles e a delegar para eles responsabilidades que antes eu pensava que só eu podia fazer. E a surpresa que eu tive que é, eles fizeram e fizeram melhor do que eu. Por quê? Por uma questão de foco. Enquanto eu estava cheio de coisa para fazer, eles se focaram nessa atividade, passaram a lapidar essa atividade diariamente e a se tornar melhores e melhores do que eu. Então fica aqui um questionamento, será que eu nasci para fazer isso? Ou será que outra pessoa pode fazer essa atividade? Se você está num projeto, numa empresa, num ministério na igreja, será que eu sou o melhor cantor? Será que eu sou a melhor pessoa a administrar isso? Será que eu sou a melhor pessoa a desenvolver essa atividade? Uma outra coisa muito importante, será que essa atividade está ligada ao meu propósito, ao meu chamado ou à minha vocação? Ou será que eu tenho tido algum tipo de desalinhamento na minha vida e essa atividade eu faço empurrando com a barriga, eu faço porque sou obrigado a fazer? Será que isso está ligado ao meu propósito? Eu quero só fazer uma recomendação antes de começar, que lá na comunidade eu abri aqui o meu navegador, se você está na altitude, se você é um membro exclusivo aí da altitude, se você digitar propósito, digita propósito no campo de busca e você vai aparecer aqui a aula, um guia prático para você identificar o seu propósito de vida, que é mais de... são quatro horas, na verdade, porque são duas horas, duas aulas, praticamente são quase quatro horas, deixa eu só baixar aqui, de eu explicando um processo para você descobrir o seu propósito de vida, identificar chamado, são aulas... é uma aula bem bacana mesmo, bem esclarecedora e depois de você ter visto essa aula, caso você não tenha certeza do seu propósito, procure saber mais sobre isso, procure estudar sobre isso, mas tem duas aulas, só para mostrar para vocês, que tem duas aulas, três praticamente, falando sobre propósito aqui na comunidade altitude e uma vez que você tem estudado isso, você pode traçar coisas, atividades e tarefas que não fazem parte do seu propósito, que você não precisa se envolver. Uma das coisas, gente, que eu tive que eliminar da minha vida, deixa eu falar para vocês aqui, eu descobri na minha vida, deixa eu só colocar para baixo aqui, eu descobri na minha vida que eu não nasci para viver na estrada palestrando. Eu sou... graças ao Senhor, graças a Deus, eu sou muito requisitado para palestras, fico alegre e feliz pela honra de as pessoas me convidarem para palestras presenciais, mas segundo o meu propósito e é o meu chamado que Deus fez na minha vida nos últimos anos, eu... esse chamado não envolve com que eu palestre, com que eu vá para a estrada e todo dia virar um palestrante profissional, sabe? Então, eu decidi, eu decidi não, na verdade eu me encontrei na realidade de que eu posso até fazer aulas como essa, eu posso é... uma vez ou outra até fazer uma viagem, dar uma palestra, mas não é o meu dia a dia. Então, baseado nisso, eu passei a negar convites para palestras, para administrações fora, por quê? Porque hoje eu sou uma pessoa que Deus deu um plano, um desenho para a igreja local e para a minha cidade, de forma que aqui é a minha base e daqui eu consigo ensinar, inspirar, ministrar as minhas aulas, tudo virtualmente. Então, eu decidi negar e eliminar essas tarefas que eu tinha antes de estar viajando e palestrando e tudo mais. E uma outra coisa, e só uma dica para começar a arranhar aí o seu pensamento, as suas reflexões, para que você deve também fazer. Será que eu devia estar fazendo isso? Será que isso faz parte do meu chamado? Será que eu tinha que estar trabalhando assim, dessa forma? Será que eu tinha que estar fazendo essa atividade? Uma outra pergunta que eu gosto de fazer é se eu parar de fazer isso, qual é a pior coisa que pode acontecer? Tá bom? Isso aqui, principalmente para atividades menos importantes ou corriqueiras, como um esporte que você está praticando ou como algo que você está fazendo, de repente, um hobby ou de repente, uma tarefa, um compromisso que você tem com alguém e você vê que não está indo para... você está em dúvida, né? Nossa, se eu parar de fazer isso, será que vai acontecer alguma coisa trágica na minha vida? Eu vou dar um exemplo para você, tá? Eu tinha uma má ideia, eu tinha um pensamento errado, deixa eu só limpar aqui, eu tinha um pensamento errado de que eu deveria responder e-mails todos os dias, eu aprendi isso no mundo dos negócios, eu aprendi isso no mundo corporativo, de que, nossa, você tem que estar lá sempre respondendo e-mail disponível para as pessoas, sempre atendendo as pessoas e ok, se eu trabalho com atendimento ao cliente e ok, se eu tenho ali o meu horário em que eu tenho que responder as pessoas e tal, mas eu passei a responder, responder meus e-mails uma vez por semana, eu aprendi isso até com o Tim Ferriss, deixa eu anotar aqui, eu aprendi isso com o Tim Ferriss, tá? Depois eu vou indicar alguns livros no final que me ensinaram a educar a minha audiência, educar as pessoas que me seguem e também me educar, eu descobri, né, que se eu não respondesse e-mail todos os dias, não ia acontecer nada trágico na minha vida, não só não ia acontecer nada trágico, como isso ia educar, educar as pessoas ao meu redor, ou seja, elas iam começar a enxergar que o meu e-mail não era bate-papo, ok? Porque se você recebe um e-mail todo dia, todo dia você está respondendo e-mail, você vai receber uma resposta, você vai responder essa resposta, a pessoa vai responder a sua resposta, vai te responder, você vai responder a resposta e isso vai virar um bate-papo e o e-mail não é para bate-papo, sabe? Então eu passei a me educar e a educar as pessoas que eu não vou ser escravo do meu sistema de e-mails, o sistema de e-mails é que vai ser escravo da minha agenda, então eu decidi delimitar as respostas dos meus e-mails a todas as segundas-feiras e pronto, e é claro que eu fui fazendo isso aos poucos, eu respondi a segunda, quarta e sexta, depois passei a responder segunda e quinta e depois só segunda-feira e eu estou querendo testar e olha que eu sou uma pessoa que recebo muito e-mail, sou muito ocupado, tenho várias empresas, sou uma pessoa que sempre o pessoal por conta da igreja também está sempre me mandando e-mail, mas há outras formas de você se organizar e eu estou pensando em passar a responder os meus e-mails uma vez a cada 15 dias, você pode aplicar isso ao WhatsApp, ao Telegram, ao bate-papo, enfim, mas vamos lá gente, não quero ficar muito tempo num princípio só porque no decorrer das semanas e na altitude nós vamos destrinchar vários desses princípios em partes mais técnicas, em aulas mais aprofundadas para você organizar a sua rotina. Uma outra coisa é que você deve então listar todas as atividades que você costuma fazer no seu dia a dia. Só um minutinho que eu vou tomar uma água. Então aqui eu deixei alguns exemplos para vocês o que você tem que listar. Responder e-mails, entrar no WhatsApp, ir ao mercado, academia, crossfit, lembrando que essa aqui não é a minha lista, é uma lista fictícia que eu criei só para dar um exemplo de atividades que você deve anotar que você faz ou que faz todo dia. Ler um livro, reunião na igreja, ensaiar teclado, ir ao banco, sair com os amigos, curso de inglês, atender clientes, assistir um filme ou TV, jogar futebol, ir ao shopping e por aí vai. Tenha um caderninho como esse que eu estou mostrando aqui para você agora e anote todas as tarefas, tudo o que você faz, tudo o que tem ocupado a tua agenda, tudo, durante uma semana, anote tudo o que você puder porque você não consegue melhorar aquilo que você não anota, você não consegue melhorar coisas que você não levanta os dados, então, levante informação, levante dados e comece a comparar com o seu propósito de vida e comece a ver aquilo que não faz sentido, aquilo que faz sentido, aquilo que não faz sentido, aquilo que faz sentido, enfim, eu vou dar um exemplo para você, gente, vou dar um exemplo, todo mundo sabe, na minha idade, eu tenho 40 anos de idade, eu tenho que me exercitar, várias pessoas já me deram, tem que fazer um exercício, várias pessoas já me deram, Ramon, faz crossfit, Ramon, como é que se diz, pilates, que é muito bom, pilates, Ramon, faz academia, Ramon, faz futebol, futebol, beleza, se eu ouvir todo mundo, eu vou fazer tudo, eu não tenho mais nada que fazer na vida, mas o médico me recomenda que eu tenha pelo menos uma atividade física, então, eu decidi por futebol, que é algo que eu gosto de fazer, ou caminhada, então, eu não preciso fazer crossfit, fazer pilates e jogar futebol, sabe, aí você vai estar dando um, você vai estar exagerando os limites do seu corpo, muitas vezes, eu estou dando um exemplo aqui, ruim, relacionado a exercício físico, mas, leve isso para o seu campo de atividade, você pode estar fazendo isso no meio profissional, você pode estar fazendo isso na igreja, você pode estar fazendo isso na família, pegando uma porção de atividade conforme as pessoas vão te demandando, te demandando, te dando sugestão, te dando dica, é o caso da pessoa que faz várias dietas ao mesmo tempo e acaba não fazendo nenhuma, né, isso é uma lição de vida, gente, é uma lição de vida, não faça muitas coisas ao mesmo tempo, muitas atividades ao mesmo tempo, foque em poucas coisas, senão você não vai acabar fazendo nada, se você faz três dietas, é muito possivelmente que você não está fazendo nenhuma, se você faz cinco dietas, possivelmente você não está fazendo nenhuma, se você está tentando resolver quatro problemas na sua empresa ao mesmo tempo, possivelmente você não está resolvendo nenhum problema, então, uma frase do Irving Mac- ele diz o seguinte, as coisas que amamos fazer nos energizam, sabe, as coisas que nós amamos fazer, que nem para mim jogar futebol me energiza, preparar um conteúdo para vocês aqui toda quinta é algo que me deixa empolgado, preparar uma ministração na igreja, uma aula para o nosso, para o Instituto Elevation lá na igreja, para o curso Teologia na igreja, isso tudo me energiza, porque isso faz parte do meu propósito de vida, as que não gostamos, nos custam energia, então aquela atividade que você faz porque você é obrigado, nossa, meu Deus, eu faço isso porque me colocaram na escala, e eu não gosto de fazer isso, enfim, escolha fazer as coisas que lhe dão energia, possivelmente elas farão parte do seu propósito de vida, então eu amo dar aulas, dar aulas faz parte do meu propósito de vida, então eu tenho que dar mais aulas do que dar aula, fazer reunião e administrar alguma coisa na minha empresa, eu gosto mais de dar aula, portanto, eu me foco em dar aula, porque isso me dá energia, agora fazer reuniões, por exemplo, a coisa da burocracia que tem gente que gosta, eu não gosto, isso me custa energia, e essa é mais uma pergunta que você deve fazer, deixa eu só limpar aqui, que você deve fazer a si mesmo, quais são as atividades que roubam a sua energia, aquelas atividades que estão aí no seu bloquinho de atividades que roubam a sua energia, que você faz porque você é obrigado, que você não queria estar fazendo, porque até você, talvez até você já gostou dela no passado, mas atualmente não faz mais sentido para a sua vida, essas atividades, elas provavelmente vão ser, ou devem ser, eliminadas da sua vida, quando eu parei para analisar, eu fiz uma lista, das coisas que, na verdade eu fiz uma lista, vamos supor, coloquei todas as tarefas que eu fazia, e eu percebi que quando chegava ali oito da noite, e eu não tinha nenhum compromisso na igreja nem nada, eu me jogava, me jogava no sofá, e assistia Netflix, ok? Nada de mal, sem problema nenhum, tem muita série legal, tem muito documentário bacana, eu gosto de assistir documentário na Netflix, eu gosto até de assistir filme, porque isso também me dá criatividade, eu gosto de analisar os filmes, e trazer lições, até que para as aulas, e para as administrações, não tem nenhum problema com isso, e se não fosse isso também, como um mero entretenimento, como uma forma de aliviar a mente no dia a dia, não tem problema nenhum, é muito saudável, claro que dependendo do conteúdo que você consome, só que eu estava percebendo que eu ficava das oito, às dez da noite, muitas vezes deitado, com a minha filha, eu sei minha filha, com a minha esposa, eu sei minha esposa, vendo Netflix, eu quero mostrar algo impactante para vocês, normalmente eu ficava de duas a três horas por dia, quase todo dia, até mesmo quando eu tinha, às vezes, compromisso na igreja até às dez, eu chegava em casa, ficava até a meia-noite, então, isso eu fiz um cálculo por cima, e dá mais ou menos 912 horas por ano, o que dá, num ano, gente, pasmem, 38 dias assistindo Netflix, agora pensa comigo, o que eu poderia fazer com 38 dias a mais no ano, você já parou para analisar, que loucura isso, que eu ficava, praticamente, se eu ficar todo dia, de duas a duas horas e meia, aqui eu fiz um cálculo em cima de duas horas e meia, isso levando em consideração que é só a noite, imagina que num sábado, você fica a tarde toda, a noite inteira, um domingo, isso pode dar quase 40, 45 dias para os mais viciados, só de Netflix, depois a pessoa fica reclamando, Amon, eu não tenho tempo para ler como você tem, eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para fazer um curso online, eu não tenho tempo para fazer uma aula da altitude, eu não tenho tempo para desenvolver, para crescer, eu não tenho tempo para aprender coisas novas, para fazer mentoria, eu não tenho tempo, sim, você tem tempo, o pior é aquele que diz o seguinte, Amon, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para ter um devocional com Deus, não meu querido, o problema não é falta de tempo, o problema é má gestão de tempo, o problema é que na sua vida, as prioridades, como na minha vida, há um tempo atrás, estavam todas atravessadas, e é uma coisa que eu aprendi na minha vida, é que eu, na verdade, eu coloquei a Netflix, sob as minhas rédeas, tá bom, eu limitei o meu tempo, né, eu limitei o meu tempo de Netflix, pesadamente, eu já até contei isso no meu Instagram, eu reduzi mais de 90% do meu tempo com a Netflix, e passei a investir isso em leitura de livros, em devocional, leitura bíblica, em estar com os amigos, estar com a minha esposa, estar com a minha filha, em fazer atividades que, para mim, tem maior valor do que ficar assistindo filme, E aqui está, então, uma foto, uma imagem, que me dá paz, que me dá tranquilidade, olha só a diferença da primeira casa que a gente viu, e dessa casa, você precisa eliminar tarefas, que estão fora do seu propósito, e assim é que vai ser a sua vida, eu não estou falando que a sua vida não vai ter luta, não vai ter dificuldade, que você um dia não possa ficar estressado, ou cansado, eu não estou dizendo isso, o que eu estou dizendo, é que quando você trabalha inteligentemente, dentro do seu propósito de vida, por mais tarefas que você tenha, você vai saber filtrar, você vai saber delegar, você vai saber, saber que tarefa você vai fazer, em que época da sua vida, em que horário, você vai trabalhar de uma forma tão inteligente, que a sua vida vai ser, apesar de todas as demandas, vai ser uma vida tranquila, uma vida mais serena, pelo menos mais tranquila, do que é hoje, então elimine da sua vida, todas as atividades, que não tem nada a ver, com o seu propósito, chamado, e vocação, e isso vai te dar, muito tempo livre, para você também, desfrutar, de coisas que você não desfruta hoje, de você visitar, os seus pais, os seus avós, se eles ainda estão vivos, de você passar mais tempo, com o seu esposo, com a sua esposa, de você ter um tempo maior, na igreja, servindo a sua comunidade, servindo num orfanato, num asilo, fazendo trabalho, no hospital da sua cidade, escrevendo um livro, lendo uma poesia, tendo um devocional de qualidade, enfim, eu não sei o que você vai fazer, com o seu tempo livre, mas, você tem que tomar uma atitude, senão a sua vida vai continuar, como aquela casa, toda cheia de entulho, Então, a segunda etapa, é planejamento prévio, vamos lá, o planejamento da rotina, não começa no dia, mas no dia anterior, essa foi, uma das, um dos maiores, princípios de sabedoria, que eu aprendi, na área do planejamento, e da produtividade, eu sempre, aprendi, ou pelo menos, pensava, erroneamente, que, uma pessoa, bem planejada, ela acordava, bem cedo, naquele dia, para planejar, as suas tarefas do dia, no mesmo dia, até que eu li, em algum lugar, ou eu vi um vídeo, se eu não me engano, eu vi um vídeo, eu acho que é, Mate da Vela, o nome dele, um americano, tem um vídeo, tem um canal no YouTube, muito legal, em que ele fala, que, uma das maiores dicas, de produtividade, que ele aplicou, na vida dele, foi, planejar o dia, no dia anterior, planejar a rotina do dia, no dia anterior, então, por isso que eu escrevi, essa frase, o planejamento da rotina, não começa no dia, mas, no dia anterior, isso quer dizer, o seguinte, isso quer dizer, o seguinte, praticamente, a visão, a visão, a visão do próximo dia, a visão geral, que você vai ter, do próximo dia, ela deve ser, pensada, hoje, hoje, ao final da tarde, hoje, à noite, antes de dormir, no caso dele, ele fazia, um planejamento, no caderno dele, à noite, antes de dormir, de forma, que quando ele acordasse, ele já sabia, saberia exatamente, o que ele iria fazer, em cada horário, do dia seguinte, se você não é, alguém tão metódico, pelo menos, saber por cima, quais são as atividades, os objetivos, que você vai ter, no dia seguinte, que prove, para você, ao você concluir, você avançou, com a sua vida, ou avançou, em direção, às suas metas, e ao seu propósito, enfim, então, eu quero dar, algumas dicas, para vocês, agora, um pouco mais, práticas, tá? A primeira coisa, que eu aprendi, é que, se eu quero, acordar cedo, bem, eu tenho que dormir, bem, o segredo, de acordar cedo, não é, a hora que você acorda, mas, é a hora que você, dorme, portanto, a minha vida mudou, quando eu passei, a colocar um alarme, não só, para acordar, mas, um alarme, para dormir, para que, de fato, eu tivesse aí, entre sete, e oito horas e meia, no máximo, de sono, que é o que, eu calculei, ou pelo menos, o que eu sinto, que para mim, traz o meu descanso, então, quando chega, perto das dez da noite, o alarme começa a tocar, dizendo, é hora de dormir, quando chega, esse horário, das dez horas, eu vou beber, algo relaxante, como um chá, né, eu e a minha esposa, estamos, é, adquirindo, há muito tempo, já o hábito, de beber chá, chás calmantes, à noite, mas, você pode beber, alguma coisa aí, que você sabe, que dá sono, comer alguma coisa, que sabe, que trabalha essa questão, da sonolência, eu tomo um banho quente, também, um banho, um bom banho, antes de dormir, prepara você, para você ter uma melhor noite, de sono, e, não ficar no celular, e na TV, qualquer aparelho, que tenha uma tela, que vai emitir, luz artificial, e você ficar de cara, com essa tela, como um iPad, um tablet, um celular, ou, a TV, mesmo, tem gente que coloca a TV, no quarto, e deixa a TV ligada, vai dormir, assistindo a TV, o seu dia, não vai ser o mesmo, se você, fizer, dessa forma, o seu dia, não vai ser tão produtivo, e a sua noite de sono, não vai ter tanta qualidade, isso, quem diz, são os especialistas, e eu posso comprovar, para você, porque eu já fiz, pratiquei, exercitei, as duas abordagens, quando eu vou dormir, por volta das 10, às 10 e meia, eu consigo acordar, 6, 6 e meia, 7 horas, tranquilamente, conforme o meu, relógio biológico, foi treinado, porque, se você fizer isso, durante 30, 40 dias, você vai naturalmente, começar a acordar, esse horário, e você vai acordar, descansado, você vai acordar, de forma, bem disposto, para enfrentar, um dia, bem produtivo, pela frente, agora, se você, for dormir, tarde da noite, caindo, em cima do celular, dormindo, em cima do celular, ou assistindo filme, televisão, ou no whatsapp, resolvendo o problema, isso vai gerando, na sua mente, na sua cabeça, várias pontas soltas, várias coisas, que você, nossa, isso aqui, eu vou ter que resolver amanhã, isso aqui, eu vou ter que tratar amanhã, e você vai abrindo portas, abrindo portas, abrindo portas, e depois você vai ter dificuldade, para dormir, ou dificuldade, para ter uma boa noite de sono, uma outra dica que eu dou, é que você faça, cause o efeito hotel, todo mundo aqui, já, provavelmente, já esteve num hotel, e você, passou, viveu, aquele efeito psicológico, de você, querer acordar mais cedo, ou não, não querer, perder as 10 horas, acordar, depois das 10 horas, para não perder o famoso café de hotel, mesmo que o café do hotel, tenha apenas um pão d'água, e um suco de laranja, ou um pão d'água, e um café preto, não importa, todo mundo aqui, já, passou pela, pela situação, de acordar mais cedo, ou de ficar feliz, por estar acordando, porque ia ter café, no hotel, pois bem, a minha vida mudou, e eu confesso para vocês, que ultimamente, até, eu não tive, eu não tenho praticado isso, porque eu tenho feito, muito jejum pela manhã, só tomo café, né, jejum de sólidos, mas, não é jejum espiritual, mas, é jejum mesmo, quero, eu estou meio que, equilibrando o meu corpo, então, às vezes, eu como só uma fruta, e tomo um café preto, algo assim, já está sendo suficiente, mas, por muito tempo, e eu vou voltar com isso em breve, eu aprendi a deixar o café, e a minha roupa, preparado, na noite anterior, não, talvez, não um café como esse, porque você não vai, deixar todo esse café pronto, né, a torrada, você não vai fazer antes, mas, de repente, você vai deixar as laranjas, lá separadinha, para você fazer um bom suco de laranja, você vai deixar, é, de repente, você vai comprar algum, alguma vasilha, alguma coisa que você possa, picar algumas frutas, ou deixar algumas frutas, já lavadas, aonde você vai deixar, de repente, um queijo, pré-cortado, enfim, eu não sei o que você gosta de comer, mas, é muito diferente, quando você acorda, e você está lá sonolento, você está lá cansado, acordou meio ruim da noite, você ainda tem que preparar um café, e a maioria das pessoas, nem faz isso, pega um pedaço de pão, uma bolacha, não come direito, vai para o trabalho, vai trabalhar, e o cérebro, já começa a pedir energia, uma energia que você não tem, e você já passa a ficar sonolento, e cansado, logo pela manhã, e o efeito hotel é o que? É você deixar no banheiro, ou deixar ao lado da sua cama, a sua roupa preparada, preparada como você vai se vestir, e deixar algo preparado para você comer, na noite anterior, faça isso por uma semana, e veja como você acorda mais tranquilo, como você acorda, parece que alguém está trabalhando para o seu café, ou alguém, parece que você tem uma camareira e uma cozinheira à disposição, que no fato, é você mesmo que preparou isso, de antemão, e o seu dia, é um efeito psicológico, e até físico, porque o alimento, você se alimenta melhor, você não estressa o seu cérebro logo pela manhã, se preocupando com essas coisas, uma coisa que mudou a minha vida também, e eu só compartilho aquilo que eu testo, foi usar um relógio suave, um relógio especializado em acordar as pessoas suavemente, eu testei e comprei esse aplicativo, esse aplicativo é pago, mas tem um gratuito também, o Sleep Cycle, que é um alarme inteligentemente desenhado, para que ele venha tocando uma música, seja uma música ou um som de natureza, ele venha dando alguns crescendos, com o volume crescendo, de forma que você não vai percebendo, de forma que você vai acordando naturalmente, e não é aquele alarme de buzina de carro, que você levanta, dá um susto, e o seu cérebro leva um choque, e você já acorda meio assustado, que isso tudo parece que discordena, desalinha algo no seu cérebro, eu já acordei muitas vezes no susto, principalmente na minha época de faculdade, quando tinha a prova, de eu acordar um pouco atrasado, ou quando eu tenho algum compromisso, e eu colocar um alarme assim, e isso não é bom, então o Sleep Cycle, o que ele faz? Você pode configurar um tempo, para você acordar um tempo, e que ele vai atuar, então eu coloco normalmente 30 minutos, em que ele vai soltando alguns sons muito suaves, parece que eu estou na floresta, parece que eu estou em algum lugar, e eu vou acordando naturalmente, tem várias configurações que você pode fazer, de ele iluminar a tela, como se fosse o sol nascendo, e tudo mais, gente, é um aplicativo que mudou, realmente mudou a forma, de eu acordar, está aqui, isso aqui, é para o iOS, eu não sei, se para o Android tem algo semelhante, provavelmente sim, mas provavelmente deve ter, Sleep Cycle deve ter para Android também, procura na sua loja, baixa, e use esse aplicativo, por algumas semanas, para você ver, a diferença, que é acordar de forma suave, agora uma coisa também, que eu compartilho com vocês, é, antes de eu acordar, na verdade, antes de eu acordar, não, na noite anterior, se você fez o dever de casa, você planejou o seu dia, você planejou, o que você vai comer no café, você planejou a sua roupa, que você vai colocar, você, já deixou a sua roupa preparada, e você já também estabeleceu, quais são os, de dois a quatro objetivos, ou tarefas, ou metas, que você, deve cumprir naquele dia, não que você não tenha, mais tarefas, mas você deve fazer o que, deixa eu só colocar aqui para baixo, deixa eu só limpar aqui, você deve definir, eu defino normalmente três, de três a cinco, três objetivos, para concluir, no dia, vou dar um exemplo, são objetivos, eu já vou dar um exemplo, do que eu fiz hoje, são objetivos, que eu, se eu concluir aquilo, naquele dia, eu me dou por satisfeito, não quer dizer, que eu tenho três tarefas, mas quer dizer, que eu tenho, esses três principais objetivos, se houverem mais, mais tarefas, mais atividades, mais objetivos, são extras, vou pegar o meu caderno aqui, para mostrar para vocês, e vou escrever, três objetivos, que eu tinha hoje, então vamos supor, eu tinha hoje, três objetivos, eu tinha que, fazer o RT Responde, no Instagram, que é onde eu gasto, normalmente, de uma a duas horas, respondendo perguntas, no Instagram, obviamente, eu coloco como objetivo, o meu devocional, então já fiz o meu devocional, de manhã, e, eu tinha hoje, que, preparar essa aula, então, preparar, super live, se eu não me engano, é a 019, nós estamos na super live, 019, beleza, se eu cumprir, esses três objetivos, eu me dou por satisfeito, e é claro, que eu dou horários, eu gosto de dar horários, para os meus objetivos, então, o meu devocional, por exemplo, isso aqui não é real, mas eu estou dando um exemplo, o meu devocional, vai ser, às 8 horas, das 8 às 9, o RT Responde, eu vou fazer, às 9 e 30, tá, porque, porque, provavelmente, sei lá, às 9 horas, eu posso tomar o meu café, lembre que, não é um objetivo, café, é algo, algo curriqueiro, não é uma tarefa, que se você não tomar, né, esse café, aconteceu alguma coisa, o objetivo são esses aqui, que você traça, que são coisas que te movem, que te movem, ao teu propósito, à realização do teu propósito, o teu chamado, enfim, e a super live, no caso, hoje, administração, às 16 horas, então, talvez, eu poderia colocar, preparar a aula, às 11 da manhã, e ministrar, ministrar, ministrar super live, às 16 horas, vocês percebem, que quando você tem, uma listinha, e eu gosto de fazer isso, no caderno, e deixar o caderninho, aqui na minha frente, e eu vou, inclusive, riscando, aqui tá, você consegue perceber, não sei se você consegue ver, que eu vou riscando, tá bom, eu vou riscando aqui, as tarefas, conforme eu vou concluindo, inclusive, essa, de ministrar a super live, já estou, concluindo, agora, risquei, então, quer dizer, pode ser, que eu conclua, essas metas, esses objetivos, às 2 da tarde, do determinado dia, pode ser, que eu conclua, às 18 horas, pode ser, que eu conclua, de manhã, já aconteceu, isso significa, que aquele dia, já foi produtivo, para mim, não se trata, de fazer, muitas e muitas coisas, mais coisas, que eu posso, que eu puder, se trata, de fazer aquilo, que você deve fazer, e se sobrar tempo, você pode, de repente, adiantar, a tarefa, do dia seguinte, ou você pode, tirar um tempo, para descansar, ou você pode, assistir um filme, você pode, sair com a sua esposa, para tomar um sorvete, enfim, defina, os seus objetivos, na noite anterior, de forma, que quando você, acorda, você já sabe, o que vai fazer, em cada horário, se você trabalha, em uma empresa, não tem problema nenhum, você vai colocar, oito horas, e para a empresa, aí, por exemplo, meio-dia, almoçar, meio-dia e quarenta, ler um livro, ou tomar um sorvete, sei lá, dezoito horas, voltar para casa, casa, dezenove horas, assistir, assistir curso de inglês, estou dando um exemplo, para vocês, vamos supor, que esse é o teu dia, aí, pode ser que no outro dia, você vai, dar uma caminhada, pode ser que, às vinte e duas horas, você vá, ler um livro, talvez, o seu devocional, seja antes de dormir, então, você dorme, às vinte e três horas, antes de dormir, fazer, devocional, note que, mesmo que você não seja, alguém tão metódico, né, opa, só um minutinho, gente que, só um minutinho, que, está tocando aqui, é assim mesmo, está tocando aqui, ó, atendeu lá, minha esposa atendeu, está tocando a campainha, mas, é, já atenderam lá embaixo, note que, mesmo você, não sendo muito metódico, é, você pode ter uma ideia, mais ou menos, daquilo que você vai fazer no dia, e não quer dizer que, que não vá, ter nenhuma interrupção, que não possa, aparecer uma emergência, mas você, só vai, inserir a emergência, se houver uma emergência, né, emergência, não tem como você, planejar a emergência, ela aparece, né, alguma urgência, pode aparecer, mas, se aparecer alguma tarefa, alguma demanda, que não faz parte, daquilo que você planejou, você não vai executar na hora, você vai o que? deixar, para classificar, essa tarefa, para outro dia, eu nem sei, se eu estou avançando aqui, porque, eu, talvez eu tenha, esteja falando até, de algo que eu vou falar mais na frente, mas, olha só, se de repente, eu tenho três objetivos naquele dia, tá, em determinado dia, vamos supor hoje, eu tenho uma reunião, vamos colocar aqui, eu tenho, é, 14 horas, só um minutinho, 14 horas, reunião na igreja, eu tenho, às 17 horas, presta atenção, em como eu faço, a inserção, de novas tarefas, tá, 17 horas, eu tenho um aconselhamento, às 18 horas, estou só fazendo, eu tenho que fazer, uma mentoria, com os, alpinistas, da altitude, alpinistas, são as pessoas, como eu chamo, aí, os membros, da comunidade altitude, vamos supor, que esse é o meu horário, e de repente, apareceu o João, o João me falou assim, Ramon, preciso, fazer, uma reunião, agora, e eu respondo, Ramon vai responder, agora, não posso, ou, hoje, não posso, ou eu pergunto, sobre o que é, a reunião, ou, eu pergunto, é urgente, realmente, tem que ser, agora, agora, aí, o João vai responder, não é, não é, tão, urgente, pode ser, outro dia, então, o que que acontece, quando a pessoa, me fala o seguinte, eu pego a tarefa dele, né, conversar com o João, e jogo, no meu, no meu, sistema de tarefas, aqui, está até aqui, ó, não vou mostrar muito, ó, na verdade, está aqui, o meu sistema de tarefas, e eu jogo no meu inbox, então, eu jogo, no meu inbox, para classificar, a noite, a noite, quando eu fizer, fizer as tarefas, eu vou pegar e falar o seguinte, ó, seguinte, amanhã, então, amanhã, o que que eu vou fazer amanhã, amanhã, às oito horas, eu tenho, aconselhamento, vamos dar só um exemplo, amanhã, eu tenho aconselhamento, a meio dia, eu vou almoçar, com, um parceiro, de negócios, e aí, às dezesseis horas, eu vou colocar, reunião com o João, olha só, agora sim, eu coloco o João, não na urgência dele, mas dentro da minha agenda, dentro das minhas possibilidades, e aí sim, eu aviso o João, ó, João, amanhã, eu tenho disponível, as, tenho disponível, as, que horas é ali, dezesseis horas, opa, dezesseis horas, tudo bem, aí o João diz, não posso, às dezesseis, aí eu digo, beleza, pode ser, depois de, amanhã, às dezesseis, o que que normalmente, as pessoas falam, quando o João diz, que não pode dezesseis, ah, então, vem aqui agora, que eu arrumo um tempinho, e aí, o que acontece, bagunça todo o planejamento, tá, eu não estou dizendo para você, ser, é, rígido com isso, muito rígido e tudo mais, porque, existe a flexibilidade, gente, mas o que eu estou falando, é de pessoas que, usaram, a desorganização, usam a desorganização, como um estilo de vida, e depois, reclamam, que não são organizados, então, escreva, as tarefas, que você tem naquele dia, num pequeno caderno, e mantenha, sempre ao seu lado, acompanhando o dia inteiro, compre um, um caderninho de bolso, como eu comprei aqui, que você pode te colocar no bolso, e ele vai te acompanhar, naquele dia, é, eu vou avançar, com esses objetivos, seja estratégico, se precisar, fazer alguma tarefa fora, planeje a sua rota, para não desperdiçar, tempo no trânsito, isso é inteligência, se você precisa ir ao banco, passa na padaria, que fica no caminho, e já adiante uma tarefa, que você teria que fazer depois, deixe o seu carro, para lavar, enquanto você vai ao supermercado, raciocine, seja estratégico, e você vai ver, como o seu tempo, será melhor, aproveitado, isso é questão de inteligência, por quê? Porque tem pessoas, e eu conheço pessoas assim gente, eu conheço pessoas próximas assim, que ela está aqui na farmácia, ela sabe que o mercado está do lado, mas ela vai na igreja, para depois voltar no mercado, para depois abrir o WhatsApp, e descobrir que tem que voltar no mercado, e depois elas vão lá, lá não sei aonde, faz a volta, daí tem que descobrir, que tem que ir lá na igreja, deixar não sei o que, aí volta, porque faltou um negócio no mercado, e assim as pessoas ficam, o dia inteiro na correria, se você algum dia, já usou esse argumento, eu não posso, porque eu estou na correria, é porque você não está planejando, uma rotina de forma inteligente, e eu não posso falar nada, isso são lições de vida, que você deve aprender, e a implementar a sua vida, não vai se organizar sozinho, a etapa 3, é o dia 10 vezes mais produtivo, então a gente chegou agora, em alguns princípios práticos, a gente já viu algumas coisas, sobre planejamento, planejamento do dia anterior, algumas coisas, mais no campo estratégico, e visão, agora a gente vai falar um pouco, sobre o dia, propriamente dito, e como que eu organizo, a minha rotina, é claro que eu não estou abordando tudo, eu estou fazendo um apanhado geral, porque cada uma dessas lâminas, dessas páginas aqui, dá uma palestra, que eu vou esmiuçar, nas super lives, fiquem tranquilos, que vai vir muito mais conteúdo, sobre organização, gestão do tempo, produtividade, enfim, primeira coisa que eu aprendi, eu só aprendi com o Iban Pagan, para quem quiser saber mais, sobre o Iban Pagan, depois procura, Iban Pagan, eu aprendi isso, no curso que eu fiz em Chicago, com ele, que se chama, Accelerate, Accelerate, acho que é assim que se escreve, tá gente? E aonde que eu aprendi, a nunca ir direto para o trabalho, porque qual era a minha, o meu hábito que eu tinha, o péssimo hábito que eu tinha, que era de acordar, e logo ir para a frente do computador, e começar a trabalhar, escovava os dentes, lavava o rosto, e começava a trabalhar, tá bom? E daí eu descobri, ele mostrou isso pela ciência, pela psicologia, enfim, ele trouxe vários embasamentos, e fundamentos, que eu não vou ter tempo de trazer aqui para vocês, mas ele provou por A mais B, que a primeira atividade do dia, deve ser uma atividade de relaxamento, seja orar, seja fazer um devocional, seja fazer uma caminhada, seja tomar um banho, uma ducha quente, enfim, seja meditação, seja assistir a um vídeo de humor, rir, ler duas ou três piadas, enfim, mas eu aprendi com ele, a nunca começar o dia direto, no trabalho, porque se você fizer isso, o seu, o seu corpo, ele vai, despender muito, energia muito mais rápido, do que se você começasse o dia, com alguma atividade física, com alguma atividade, de relaxamento, então, eu costumava acordar, e logo ir para o computador, e depois eu percebia, que logo às 10, 11 da manhã, já começava a sonolência, isso acontece também, depois do almoço, duas da tarde, e eu não sabia o porquê, mas de fato, tudo vai concorrendo, para que isso aconteça, e uma das principais causas, é começar o dia, com um pé esquerdo, como se diz por aí, e hoje, até hoje, foi um dia que eu fiz isso, eu estou procurando, ter uma atividade de relaxamento, tem gente que não consegue, ler um livro, ou tem gente que não consegue, orar de manhã, por causa do sono, o que eu faço? Eu procuro tomar um banho, uma ducha quente, eu tomo um banho, de 5 a 10 minutos, e dou aquela respirada boa, tomo um copo d'água, como uma fruta, e aí sim, eu posso, me dirigir para o meu trabalho, depois de 10, 15, 20 minutos aí, de uma atividade, de relaxamento, então procure, fazer isso, logo pela manhã, não saia correndo, com o seu carro, pelo trânsito, claro, o dia que você tem tempo, não vá fazer isso, se você estiver atrasado, se você tem que chegar no trabalho, vá para o seu trabalho, mas não é o ideal, não é o normal, não é dessa forma, que você tem que levar, a sua vida, uma outra coisa, é que, se você fez o dever de casa, você vai ter delimitado, definido, as top tarefas, daquele dia, você vai ter definido, seus top objetivos, e aqui como exemplo, eu coloquei, preparar palestra, reunião com Jairo, e pesquisar curso de inglês, vamos supor que, essas três, são os objetivos, eu começo a executar, as tarefas do dia, conforme o planejamento, do dia anterior, está aqui, e eu começo do mais fácil, ao mais difícil, e da tarefa mais rápida, para menos rápida, isso é uma coisa, que eu aprendi, com a ciência, dos vestibulares, dos exames, os cientistas, dos vestibulares, ou dos exames, eles dizem, para você sempre, resolver, as questões, mais, fáceis, primeiro, ok, gente, eu estou errando aqui, porque eu estou tentando ver, olhar para a câmera, e olhar para o teclado, ao mesmo tempo, e não dá certo, mais fáceis primeiro, por quê? Porque você, consegue, resolver, questões, mais rapidamente, e isso, vai dando, a sensação, de avanço, ou seja, quando você, percebe, que você está, resolvendo questões, mesmo que fáceis, se você, vê que você, tem uma lista, grande de tarefas, para fazer naquele dia, e você, começa pelas mais rápidas, mais simples, você percebe, dá, você está tendo a sensação, que está avançando rápido, e isso, não causa, nenhum incômodo, no seu cérebro, tá bom? Agora, o contrário, é muito verdadeiro, se você, vamos lá, você tem 80 questões, 80 questões, de uma prova, e você, começa, pela mais difícil, o que, que acontece, tá? Você tem, uma hora, para concluir, essas 80 questões, você começa, pela mais difícil, aí, dois, três, quatro, cinco, sete, dez minutos, e você, ainda, está na questão, mais, difícil, e aí, o que, que o seu cérebro, começa a te avisar, não vai dar tempo, não vai dar tempo, olha só, tem 79 questões, ainda, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo, sabe o que, que acontece, não dá tempo, no vestibular, eu passei, exatamente, isso, eu comecei, por uma questão difícil, que eu falei o seguinte, eu vou matar, esse bicho grande, primeiro, e eu deixo, as mais simples, para o final, e teve uma prova, que não deu tempo, de eu resolver, as questões, mais fáceis, então, eu acabei, perdendo, nota, então, quando você começa, vamos supor, que você tem, 80, 80 tarefas, para concluir, no dia, tá? Concluir, no dia, aí, você começa, pelas mais rápidas, vamos supor, a mais rápida, que é, responder, o e-mail, do João, quer só dizer sim, ou não, então, você respondeu, o e-mail, do João, depois, você tem que, é, vamos lá, vamos pegar, uma tarefa, apagar, os arquivos, da pasta, tal, do computador, beleza, isso leva, 10 segundos, apaguei, aí, você vai, concluindo, as tarefas, mais, fáceis, e mais rápido, o que, que vai acontecendo, você está, sentindo, que você está, avançando, e aí, você deixa, as tarefas, mais difíceis, para o final, aí, chega lá, sei lá, 15 horas da tarde, você está com apenas, uma tarefa, e aí, você pode dedicar, o que, três horas, tranquilamente, para concluir, essa tarefa, gente, eu não estou falando, que isso aí, funciona para todo mundo, eu não estou falando, que isso é uma regra, inquebrável, eu estou falando, o que funciona para mim, eu já tentei, as duas abordagens, e começar, pelo mais difícil, normalmente, não é, não foi bom, para mim, eu acabei, ficando mais ansioso, tem gente, que diz, e que prega, que você, deve fazer, as tarefas mais difíceis, quando você, tem mais energia, né, para poder gastar nelas, mas isso é, questionável, então, o que, que eu recomendo, que você faça, use, as duas abordagens, começando por essa, que eu mostrei, depois, tente a outra, e veja, como você se adapta melhor, a única coisa, que você não pode fazer, é, ficar aleatoriamente, concluindo as tarefas, porque, você, sem sistema nenhum, você pode, estar perdendo um tempo, desnecessário, que a organização, pode, te dar, vamos continuar, então, essa é uma outra dica, que eu, inclusive, estou usando agora, e uso todo dia, por pelo menos 10 anos, que é a técnica do Pomodoro, a ciência diz, que a cada 90 minutos de trabalho, você deve ter 15 a 20 minutos de descanso, tá, você pode, fazer isso, proporcional também, se você trabalha, por 50 minutos, você deve ter 10 a 15 minutos de descanso, se você trabalha por 30 minutos, você pode ter de 5 a 7 minutos de descanso, isso também funciona, então, eu uso um sistema, chamado sistema Pomodoro, para controlar a minha rotina, tem vários aplicativos gratuitos, na internet, para você baixar para o seu computador, que aí vai ficar o que? Um cronômetro lá, por exemplo, vamos supor que, você setou, isso aqui é um Pomodoro físico, é legal que você pode deixar isso em cima da mesa também, vamos supor que você definiu, que você vai trabalhar em parcelas, em etapas de 25 minutos, beleza, a cada 25 minutos, quando o alarme tocar, você vai tomar 5 minutos de descanso, tá bom? Se você não fizer isso, se você não fizer isso, você vai correr o risco, de cair na tentação, de trabalhar sem parar, por horas, e você vai terminar o dia muito cansado, muito estressado, e você vai perceber que você fez menos do que poderia ter feito, com o Pomodoro, e com os descansos, com essas interrupções, a cada, no meu caso, eu estou usando 35 ou 45 minutos, dependendo do dia, eu costumo produzir muito, sem cansar a mente, e para você baixar aplicativos de Pomodoro, você vem aqui no Google, você digita, deixa eu digitar aqui, Pomodoro, só digita no Google, aplicativos Pomodoro, e vai ter práticos, está aqui, vários, na prática.org.br, conheça 5 opções gratuitas, e aplicativos Pomodoro, você entra em um site qualquer, e você vai ter aqui, inclusive explicações, você vai ter explicações sobre técnica Pomodoro, olha só, tem vários aplicativos sobre técnica Pomodoro, vamos pegar outro aqui melhor, Tecnoblog, está aqui, existe até livro sobre isso, está aqui, sites online sobre Pomodoro, muito legal gente, isso aqui é uma técnica que eu uso, para controlar as pausas, que eu faço, e eu recomendo que você use, para que você não caia na tentação, de trabalhar, por longos períodos de tempo, porque no longo prazo, você vai, além de ser menos produtivo, vai causar um estresse mental, vai causar um estresse físico, até mesmo fisicamente, está provado, se for para a academia, você ficar duas horas levantando peso, sem descanso, você vai estourar os seus músculos, vai estourar o seu corpo, é a mesma coisa com o cérebro, se você trabalha pensando, lendo, estudando, escrevendo, organizando coisas, se você trabalha por muito tempo, sem descansos periódicos, você está prejudicando o seu cérebro, a sua mentalidade, o seu físico, enfim, então eu recomendo que você use a técnica do Pomodoro. Agora vamos falar um pouquinho sobre assassinando distrações, as minhas técnicas, algumas das minhas técnicas para acabar com as distrações, muita gente me pede, Ramon, fala sobre foco, eu sou uma pessoa muito desfocada, eu sou uma pessoa muito extraída, toda hora correndo, fazendo coisas que eu não devia estar fazendo, toda hora alguém me chama, toda hora o meu celular toca, e eu não consigo terminar aquilo que eu tinha que terminar, teria que terminar do meu trabalho, eu não consigo empreender, eu não consigo colocar um negócio para frente, não consigo implementar um projeto, chega de desculpa, beleza? Vamos estudar um pouco agora sobre as distrações, aquilo que está tirando o seu foco, e coloque em prática para que haja uma mudança de fato e de verdade na sua vida. Primeira dica, uma coisa que eu achava impossível de acontecer, que é, enquanto eu trabalhasse, eu manter o celular desligado, eu sempre fui uma pessoa que recebi muita ligação, principalmente na minha vida profissional, era ligação, praticamente a cada 10, 15 minutos, eu tinha uma ligação de alguém querendo marcar uma reunião, alguém tirando alguma dúvida, um cliente, ou alguém na igreja, ou enfim, alguém me ligando para, com alguma demanda, e eu descobri que a maior parte dessas demandas poderiam ser respondidas por e-mail, ou poderiam ser delegadas para alguma outra pessoa, terceirizadas, ou indicadas, encaminhadas para outras pessoas, porque não necessariamente eram assuntos que eu poderia resolver. Então, se você não trabalha com ligações, fazendo telemarketing, ou atendendo cliente, se você não depende, deixa eu ver onde está o meu celular, se você não depende do celular para trabalhar, tá bom? Deixa o celular no mudo, ou no modo avião, como está aqui mostrado, aqui na imagem, ou de preferência, deixa o celular desligado por algumas horas. Sabe, durante o Pomodoro, o Pomodoro, a ideia central do Pomodoro é que naquele período de tempo, você foque o máximo da sua atenção na tarefa que você está desenvolvendo, tá bom? Não adianta você ligar o Pomodoro e você ficar cheio de outras distrações, o Pomodoro diz para você, naqueles 45 minutos, ou naqueles 35 minutos, que você tem que focar naquela tarefa, você não pode atender uma ligação, você não pode ficar atendendo as pessoas, você tem que terminar aquilo que você tem que fazer naquele momento. E isso talvez vá passar por você desligar o seu celular, você deixar o celular desligado, e não se preocupa, gente, não se preocupa, se eu deixar o celular desligado, vai acontecer uma tragédia, alguém vai precisar ligar para mim e eu não vou poder atender. Gente, acredite se quiser, os maiores empresários do mundo, as pessoas mais ocupadas do mundo, as pessoas mais importantes, vamos dizer assim, que estão em projetos importantes do mundo, elas se dão ao luxo de estarem com o celular desligado em algumas partes do dia, em alguns momentos do dia, e ninguém morre por conta disso. Você tem que entender que você não é uma pessoa especial, que você não é uma pessoa diferente das outras, você não é uma pessoa que se desligar o celular, isso vai causar uma grande catástrofe mundial, quem colocou isso na cabeça foi você mesmo, foi seu próprio pensamento. Essa é uma lição de vida que você tem que trazer para você mesmo, de que, se o meu celular for desligado, quem é você para dizer que seu celular for desligado, nossa, vai acontecer algo tenebroso, vai acontecer, o máximo que vai acontecer é você receber uma informação atrasada, uma informação que você daqui uma hora vai receber, só que você nunca termina o que você tem que fazer, porque você fica com essa desculpa de que você é alguém especial, que você parece que é um presidente de uma república, que tem que estar sempre rodeado de coisas apitando notificações e assessores e tudo mais, vá por mim, você não precisa ficar com o celular ligado o dia inteiro, e se você deixa, isso já é sinal de que o celular é que coordena e manda na sua vida, e não você que tem o celular como uma ferramenta subjugada à sua agenda, às suas vontades, que fique bem claro. Uma coisa, um texto que eu escrevi um tempo atrás no Instagram que eu vou ler para vocês, o YouTube, o Instagram, o Facebook são planejados para manter você lá consumindo conteúdo após conteúdo, você vê um vídeo e logo já aparecem outros vídeos semelhantes que você não consegue deixar de ver, é uma armadilha atrás da outra, cuidado para não viciar, se você não tiver domínio próprio, pode até ter a vida consumida por isso, e eu conheço pessoas cujas vidas estão consumidas pelas redes sociais, se você não dominar seu tempo, algumas atividades estarão sempre lá alimentando a sua procrastinação e depois não adianta reclamar que a vida não avança. Normalmente, uma pessoa que você encontra que está reclamando da correria do dia a dia, está reclamando da vida, é uma pessoa que vive em cima do celular, uma pessoa que reclama que não dorme bem, que está dormindo tarde, que não consegue ter sono, que tem insônia, que está tomando remédio para dormir, é uma pessoa que fica demasiadamente de tempo, tempo demasiado em cima do celular, em cima do tablet, em cima da televisão, não tem como negar, você tem que aprender a controlar o seu celular, é aí que nós chegamos a essa dica, defina horários específicos, um horário para você entrar no Instagram ou no WhatsApp ou no YouTube e não entre nos outros horários, não entre nos outros horários, eu delimitei, gente, deixa eu só limpar a tela aqui, eu delimitei, que eu checo meu, checo ficou uma palavra estranha, né, eu checo meu WhatsApp às onze e meia da manhã e às dezessete horas, final do dia, esses são os dois horários que você vai me ver no WhatsApp, eu respondo todo mundo e desligo, às dezessete horas eu abro, respondo todo mundo que me respondeu e desligo, quem é da igreja, quem é da minha mentoria, quem está na comunidade Altitude, sabe que vez ou outra eu respondo até fora desses horários, mas é quando naquele dia eu absolutamente não fiz, não tenho mais nada para fazer ou eu concluí os meus objetivos, daí eu vou lá e dou uma olhada ver se não tem alguma emergência, mas mesmo assim não é correto, não é certo, o certo é você delimitar e dar horário para o WhatsApp, mas sabe o que está acontecendo com a sua vida? Você, eu vou escrever aqui porque é muito forte, você se acha tão especial que tem que ficar o dia todo no WhatsApp, porque sempre vai ter algo importante para resolver, isso é porque você se acha especial, não é porque você é especial, é porque você é desorganizado, é porque você ainda não educou as pessoas ao seu redor, é porque você ainda não organizou a sua vida, talvez até porque você não está dentro do vivendo o seu chamado, vivendo a sua vocação, vivendo o seu propósito e a fuga que você tem é ficar o dia inteiro recebendo meme, recebendo florzinha e gif animado no WhatsApp, talvez essa seja a sua fuga, essa é a maneira que você encontrou de preencher o seu dia, porque você não encontra atividades com mais significado, você não encontra atividades de maior valor, e aí você fica o dia inteiro gastando, desperdiçando o seu tempo, e aí você pergunta, você não pode julgar se a atividade da pessoa tem mais ou menos valor, sim, mas quando você vai no hospital conversar com alguém que está no leito de morte, ou alguém que já está idoso, você não pergunta assim, qual é o seu maior arrependimento da vida, a pessoa não vai dizer o seguinte, meu maior arrependimento é porque eu não fiquei mais tempo no celular, é porque eu não fiquei mais tempo no WhatsApp, você nunca vai ouvir isso, porque isso de fato não tem valor para as pessoas, você vai ouvir coisas como eu queria ter mais tempo com meu filho, eu queria dar mais tempo para meu pai, para minha mãe, eu queria ter realizado os projetos que eu sonhos que eu não realizei, eu queria ter tempo para descansar mais, eu queria conhecer outros países, eu queria viajar mais, são atividades que você está postergando, você fica o dia inteiro no WhatsApp, você acha ainda que é um ser especial, que é tão importante que toda hora tem que estar olhando o WhatsApp, porque senão o mundo vai se despedaçar se você não olhar o seu WhatsApp, isso é lição de vida, uma coisa que eu aprendi, isso faz tempo, faz quase 10 anos que eu vivo assim, eu retiro todas as notificações do meu celular, eu vou abrir o meu celular aqui, não sei se você consegue ver, tem uma só notificação ali, que é ainda notificação de um aplicativo que rastreia a chave do meu carro, que quando eu perco, quando eu me distancio da chave do meu carro, ele dá um recado, então como a minha esposa saiu com o carro, ficou aqui a notificação, mas se você olhar o meu whatsapp está aqui, não tem nenhuma notificação, olha só que loucura você olhar, como eu já olhei celular de parentes, de amigos, e a gente abre, e está lá todo vermelho, cheio de notificação, e a pessoa não percebe, mas eu vou chegar a escrever aqui, porque isso é muito importante, presta atenção, notificações, notificações causam estresse, já está comprovado, mero simbolozinho em cima no seu aplicativo, no celular, vai causando cansaço mental, vai causando, aumentando ansiedade, porque o que aquilo ali está avisando? Que tem coisas pendentes para resolver, gente, desliga a notificação, o Ramon, eu, que tenho muitos projetos em andamento, três empresas, projetos na igreja, eu sou voluntário na igreja, praticamente a maior parte do meu tempo é dedicada à igreja, gerencio a comunidade e a altitude, tem empresas que estão delegadas, estão no automático, tem outras pessoas que cuidam das empresas, mas eu sou uma pessoa que teoricamente eu deveria ser muito ocupada, ter muito pouco tempo livre, acredite em mim, eu vivo há 10 anos sem as notificações do celular, não digo 10 anos, acho que 8 anos que foi quando eu comprei o meu primeiro iPhone, porque eu acho que antes do iPhone, eu não lembro como era o sistema antes do meu famoso, qual era o modelo do meu celular, agora esqueci, eu acho que era Nokia, eu tinha um Nokia antigo, eu não lembro como era a notificação no Nokia, não lembro, mas o meu primeiro iPhone, que foi um iPhone 3, eu lembro de tirar as notificações deles, todas essas mensagenzinhas que chegam, chegou a mensagem, chegou isso, chegou o WhatsApp, chegou o Telegram, chegou isso, eu não uso mais nenhuma dessas notificações e eu vivo tranquilamente, apesar de todos os compromissos que eu tenho, não vou ficar chovendo no molhado, vamos avançar, uma outra coisa, e isso aqui eu aprendi com o Tim Ferris, que está aí na foto, pare de ver notícias e ler jornais, as notícias, elas, independente se você ficar grudado na TV ou não, elas vão chegar até você, filtradas por algum parente, algum amigo que vai dizer, você viu o que aconteceu em tal lugar, você viu o que que o fulano de tal, você viu quem que morreu, beleza, eu vivia grudado no UOL, no Terra, na Globo.com, vendo notícia, notícia de economia, notícia de, sobre, sobre o cristianismo no mundo, sobre, várias notícias sobre o Brasil, sobre as questões sociais, e eu me, gastava acho que de uma a duas horas vendo notícia, quando eu não lia jornal, estou falando que faz tempo que eu não leio jornal, mas eu também era viciado em ler jornal, assinava Isto É, Veja, todas as revistas, até perceber e aprender com esse cara, esse cara que está aí na foto me provou que isso é uma tremenda perda de tempo, um desperdício de tempo, tanto é que eu parei de assistir noticiário, a não ser na pandemia, claro, que no início da pandemia eu queria me informar a respeito do que estava acontecendo no mundo, mas eu não sou mais uma pessoa viciada em notícias, por quê? Porque as notícias que devem chegar a todo o planeta, elas chegam, não tem como bloquear, elas vão chegar na tribo indígena mais remota, elas chegam lá, sempre tem alguém que se encarrega de levar a notícia filtrada e resumida para você, então, deixa eu falar um negócio para você, independente da, a não ser que você seja um repórter e trabalhe no jornal, enfim, a não ser que você seja alguém que trabalhe com mídia e tal, beleza, mas estou falando que uma pessoa normal não precisa ver notícias, não precisa consumir noticiários e até um detalhe, não só não precisa, como isso faz mal. Um outro dia, eu falo sobre os aspectos negativos e psicológicos, sobre o ser humano, sobre o contato com as notícias, sobre o fato de que as notícias precisam ter um tom trágico para venderem, as headlines, as manchetes, elas precisam, tem aí os clickbaits na internet, elas precisam ser negativas, precisam ser ruins, porque a tragédia vende, a coisa ruim vende, o ser humano tem esse desejo terrível pelo acidente, pelo ruim, pela morte, pela tragédia e isso vende, gente. Então, é isso que você vai ver, é isso que você vai consumir se você dedicar tempo para acompanhar o noticiário. Você não precisa ver o Jornal Nacional, você não precisa ler istoé, você não precisa ler a Veja para ser informado, você não precisa, vai por mim. Eu me considero uma pessoa relativamente bem informada em relação ao restante da população, sem o vício de ler jornal todo dia, ou ver uma Globo News, ou ver uma Record News, enfim, seja lá o que for, tá bom? E não é que eu não posso, mas isso só vai acontecer caso sobre tempo naquele dia. É isso que eu estou dizendo para você, não é que você não pode, mas é que aquilo não tome o seu tempo, não vire um objetivo primário da sua vida, consumir notícia, tá bom? Aí você fica depois reclamando não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, mas você assiste todo dia o jornal, você lê, você fica no wall vendo o blogzinho de moda, notíciazinho polêmica, que política, que no outro dia já não existe mais aquilo, já mudou, ora o STF, ora o presidente, ora o vereador, ora você fica, é sempre um ciclo, sabe? É um ciclo de negatividade. Uma outra lição que eu aprendi é que multitasking nunca, repita, multitasking nunca, o que que é multitasking? É fazer mais de uma tarefa, várias tarefas ao mesmo tempo, é você tentar, tá aqui, eu tô respondendo alguém no WhatsApp, ao mesmo tempo eu tô escrevendo um post no Instagram, ao mesmo tempo eu tô respondendo aqui um inbox no Facebook, ao mesmo tempo eu tô lendo um livro, tudo ao mesmo tempo, eu tô fazendo uma reunião via Zoom, e ao mesmo tempo eu tô aqui com o WhatsApp aberto, não funciona, não funciona, evite parar o que você tá fazendo pra pegar uma tarefa nova sem ter terminado aquela tarefa que você tá, se você fizer isso aí você perde o foco, o cérebro trabalha melhor quando está 100% imerso numa só atividade, termina primeiro o que que você tá fazendo, e pra provar isso eu gosto sempre de trazer uma frase de um especialista pra dar fundamentação científica pra o que eu tô falando, e o Jean Lachaux, ou Lachaux, enfim, eu não falo francês, mas se alguém falar francês aí escreva no como que se lê isso, enfim, mas deve ser francês ou belga, eu nem sei o que que se fala na Bélgica, mas enfim, é, o que importa é o que ele falou, o que ele falou é impossível o cérebro se concentrar em duas tarefas intelectuais ao mesmo tempo, escutaram o que ele falou, é impossível, nós estamos aqui ouvindo de um especialista, então, é isso que dá quando você, por exemplo, tenta ver um filme e ao mesmo tempo tá no WhatsApp, você nem tá se concentrando no WhatsApp e nem vendo o filme, você perdeu a história do filme e você ao mesmo tempo está dando atenção ruim no WhatsApp de forma que você pode até escrever algo errado, eu já fiz isso, tentando ver filme e respondendo no WhatsApp e aí quando eu vi eu tinha escrito uma coisa nada a ver no WhatsApp, eu tive que apagar ou às vezes o corretor corrigiu e colocou uma palavra daquelas que não deveria ser escrita e aí foi porque eu tava lá vendo televisão ou quando você tá conversando com alguém uma coisa que eu odeio e eu odeio com todas as minhas forças quando alguém faz isso comigo é quando alguém está conversando comigo com o celular do lado e o pessoal ao mesmo tempo tá olhando o celular. Cara, eu acho que não tem quem goste disso, né? Não faça isso, se concentre naquilo que você tem pra fazer se concentre naquela tarefa por isso use o Pomodoro e focalize naquilo foque naquilo que você tem que fazer não pegue uma outra tarefa e já inclua não, coloca no seu inbox na sua bandeja e deixe pra classificar uma outra hora. Ramon, me faz um favor faço, só não faço agora manda o que eu tenho pra fazer por e-mail que até quem me conhece já deve ter até recebido uma mensagem minha assim Ramon, me responde um negócio me passa o telefone do fulano me manda o e-mail que eu respondo por lá porque daí no e-mail fica registrado e eu olho a hora que eu tiver tempo mas agora eu tô escrevendo um artigo agora eu tô dando uma aula agora eu tô preparando uma aula agora eu tô fazendo alguma coisa e eu não posso fazer isso agora então sempre encaminhe as suas demandas as demandas que chegam até você pro seu inbox pra que você não fique um escravo das demandas e daqui a pouco tente virar um multitasker que isso não funciona bom gente então agora peço que você se prepare porque a gente vai pro resumão da aula e recomendações e livros eu quero recomendar dois livros que impactaram a minha rotina que mudaram a forma de organizar a minha rotina o meu dia a dia tá então só pra reforçar quem quiser fazer parte da comunidade altitude entra nesse link bit.ly barra quero altitude e aí você vai poder entrar na lista de espera eu não sei quando que você tá vendo esse vídeo mas as vagas nem sempre estão abertas você entra na lista de espera entra nesse site deixa seu e-mail e quando as vagas estiverem abertas eu vou te mandar um e-mail te avisando porque as vagas normalmente são sempre são limitadas e normalmente se esgotam muito rápido e o que é altitude Ramon é essa comunidade vibrante que eu tô criando pra promover e pra gerar crescimento na sua vida em todas as áreas onde eu compartilho mais de 20 anos de lições e princípios de sabedoria que eu aplico na minha vida e nos meus projetos e tá tudo lá à sua disposição todas as gravações todas as aulas exclusivas todos os bônus as mentorias que eu faço em grupo onde você pode tirar as dúvidas comigo então entra lá bit.ly barra quero altitude e você vai poder então entrar na lista de espera da comunidade então vamos a um resumo rápido da aula o primeiro passo é identificar e eliminar atividades tá então é desacumular a sua vida esse é o primeiro passo não comece acrescentando coisas comece eliminando questione todas as atividades do seu dia a dia por que que eu tenho que fazer isso por que que eu tô fazendo isso por que que eu tô fazendo isso hoje elimine as tarefas que estão fora do seu propósito talvez Deus te chamou pra um outro ministério e você tá trabalhando um ministério que não devia talvez você tá num emprego que tá te fazendo mal talvez você tá numa cidade que tá te fazendo mal talvez você esteja desenvolvendo uma atividade da sua empresa que não é aquilo que você queria tá fazendo ou a sua empresa foi pra um lado que você não queria ou não faz parte do seu plano de vida procure identificar isso rápido e eliminar as tarefas as atividades rapidamente essas atividades fora de propósito porque elas estressam e ocupam a nossa vida desnecessariamente planeje sempre no dia anterior nunca planeje no dia senão você corre o risco de começar o dia e gastar muito tempo com planejamento configure um alarme pra dormir não só pra acordar expliquei sobre isso lá na aula e use o efeito hotel deixe preparado o seu café a roupa tudo que você pode deixar preparado vamos supor que você vai viajar deixa a mala preparada num dia antes deixa a chave do carro preparada num dia deixa tudo preparadinho não deixa pra se preparar momentos antes de você concluir de você executar determinada tarefa porque pode ser que cause problema isso gera ansiedade você não vai dormir direito planeje o dia num dia anterior escreva os top 3 objetivos do dia seguinte num caderninho como esse e aí leve esse caderno o dia inteiro e vá dando check manualmente porque esse controle manual ele realmente deixa a nossa mente presente que a gente está avançando no nosso propósito nunca vá direto pro trabalho comece sempre com uma atividade de relaxamento seja meditação oração devocional um banho quente uma caminhada um esporte não sei mas nunca vá direto pro trabalho ou pro computador porque isso não é saudável execute as tarefas da mais fácil a mais difícil nós falamos sobre isso não vou me repetir muito usa a técnica do pomodoro pra fazer as suas pausas estratégicas tá bom e defina horários específicos pra entrar no whatsapp no instagram no youtube enfim não fica lá toda hora passando o dedo pra cima e vendo novidades e vendo post novo e vendo mensagem nova e bate papo daqui bate papo dali e quando você vê o dia passou e você não fez absolutamente nada e não seja multitasking não seja alguém que fica tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo porque você vai acabar não fazendo nada ou no mínimo você vai fazer no máximo você vai fazer mal feito você não vai fazer um bom trabalho e agora eu quero recomendar dois livros o livro trabalhe quatro horas por semana eu recomendo esse livro eu não posso negar muita gente tem preconceito contra esse livro e falam que nem tudo que está aqui funciona e de fato o livro é tão abrangente tem tanta coisa que tem muita coisa que você não vai aplicar na sua vida mas aí é que está ele é tão abrangente que tem muita coisa que você vai extrair que é aplicável à sua vida inclusive boa parte da minha organização da minha empresa dos meus negócios foi baseada em cima desse livro e hoje de fato eu poderia trabalhar só quatro horas por semana se eu quisesse eu só não faço isso porque eu tenho um senso de propósito um senso de que eu tenho que cumprir algumas coisas na minha vida que me tomam a semana inteira normalmente mas por questão financeira eu não precisaria mais trabalhar mais do que quatro horas por semana ou até mesmo trabalhar então esse livro foi o que me ajudou a chegar no ponto em que cheguei principalmente no que tange a produtividade e a arte de fazer acontecer eu confesso a vocês que eu não li esse livro eu li partes desse livro até porque eu uso leitura acelerada só para passar para vocês que eu ensino técnicas e leitura de livros acelerada vou voltar aqui na comunidade altitude para você ver que se você procurar aqui leitura na comunidade você vai ter aula de leitura acelerada tá tá aqui onde eu ensino você a ler até 10 vezes 11 12 vezes mais rápido do que você lê atualmente opa deixa eu só abaixar aqui baixar o volume e tá aqui eu dou várias dicas de como fazer leitura acelerada enfim então esse livro foi mais ou menos assim tá então eu não posso dizer para vocês eu não vou estar sendo honesto se eu dizer que eu li e estudei mas o que eu li e estudei foi de fato o sistema que ele ensina aqui que foi o Get Things Done Get Things Done ou GTD GTD na verdade é um sistema que é o sistema que eu uso para organizar minhas tarefas tá inclusive você não precisa ler esse livro inteiro se você digitar Getting Things Done deixa eu escrever aqui deixa eu escrever aqui para você poder anotar opa Things Done aí você pode colocar aqui sistema digita isso no Google e aí lê algum artigo sobre isso que você vai ver que vai te trazer várias várias e várias lições sobre como organizar tarefas principalmente quando você tem muitas tarefas para fazer qual tarefa fazer primeiro qual tarefa eu posso deixar sem prazo qual tarefa eu tenho que colocar prazo qual tarefa em prioridade qual tarefa é importante qual tarefa é urgente enfim esse livro ou pelo menos os princípios desse livro é o que me fizeram organizar um sistema que até hoje eu uso inclusive eu tenho aqui do lado uma bandeja onde até eu coloco as minhas correspondências tarefas demandas eu organizo também na vida real não só no virtual não só em aplicativo as minhas tarefas por esse exato sistema a arte de fazer acontecer de David Allen tá bom gente então uma frase o dia poderia ter 30 ou 40 horas e ainda assim você não faria o que deveria ter feito não se trata de tempo mas de prioridades de alinhamento de organização todo mundo todo mundo tem 24 horas você não é diferente de todo mundo você não é mais especial você tem também 24 horas portanto se outras pessoas conseguem organizar a vida por que você não consegue por que você não conseguiria organizar sua vida então não tem um porquê não tem desculpa vamos pro campo de batalha e pra os alpinistas da altitude a gente se vê lá na comunidade então é isso aí gente muito obrigado por mais uma super live super live 19 concluída com sucesso que Deus abençoe a todos como sempre toda quinta-feira nós temos aulas ao vivo aqui no youtube às 16 horas horário de Brasília não falte toda quinta-feira a gente se vê na próxima aula e vamos lá